Ah, mas é por causa da pandemia. Mas, gente, então o mundo inteiro tem que ter autismo. Agora, porque estava toda uma pandemia, alguém foi teletransportado para um planeta diferente que teve interação social sem pandemia? Porque eu não fui. Não, criança típica, gente, não deixou de aprender a falar, apontar, fazer gesto, comunicar verbalmente, trocar turno, ter interesse nas interações, orientação social, qualidade da interação social, porque pode ter tido alguma diferença no desenvolvimento? Com certeza. Agora, a ponto de os aspectos serem especificamente os do autismo e no nível de severidade que causa os atrasos e as dificuldades específicas do autismo? Não. Isso é teoria da mãe geladeira versão 2022. E, de novo, a gente, como já está se sentindo culpado, tem a tendência de cair mais ainda nessa... Ah, mas é um profissional que está falando. Pois é, mas um profissional específico dessa área dessa área de ação do autismo, E então uma tarde...